Rapaziada, cerca de uma hora depois que a Operação Correntezas foi lançada, um sortudo dos Estados Unidos abriu a caixa e conseguiu o item mais caro possível, o caso é a Butterfly Emerald. Já temos uma Butterfly Emerald no mundo e o mais insano é que ela tem um float excepcional, é uma Butterfly Emerald 0.07. Cara, juro, já pensei que isso nunca iria acontecer, mas aconteceu, Butterfly Emerald. Mano, essa daqui é sensacional, float bom, não tem muitas manchas e escuras, pelo menos não aparenta. É a faca que eu preciso pra completar aqui minha coleção, porque eu tenho Safira, Rubi e Emerald em 9 caramba de vídeo. Butterfly, eu tenho Rubi e Safira, falta Emerald, só que de verdade, lançamento, um drop por enquanto, essa aqui não irá sair por menos de 30 mil dólares, com certeza que não. Esse é o mano que dropou, eu já mandei solicitação, vamos ver se ele aceita e aí eu vou buscar fazer negócio, mas não garanto nada, afinal são muitas pessoas no mundo que querem essa faca. Dá pra sonhar, dá pra sonhar, porque ela é linda, ela é maravilhosa, eu juro que eu apaixonei, mano, cê é louco.